O nome da missão interceptando Ih caramba, eu to sem veículo aqui Segura ai que eu vou pegar minha caramba contigo Vamo lá Deixa eu ver onde eu quero até que eu já vou marcar lá no mapa Gustavo, a gente tem que pegar esse camarada ai Eu vou aqui na lateral Vamo pegar esse camarada Eu também não lembro de ter feito, não, eu já fiz ela algumas vezes Eu só não gravei ainda, saca? Cara, esse jogo eu nunca vou me cansar dele bicho Olha só esses gráficos ai Eu fico imaginando um GTA 6 Eu sei que a Rockstar ta trabalhando no GTA 6 desde que eles lançaram o GTA 5 Mas ainda não tem prazo pra lançamento oficial não Mas eu imagino que já esteja pronto alguma coisa Já estamos um pouco mais perto do cara Ah sei, 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 é um Arraste É Aí tem que pegar o cara, ele ta nessa vãzinha O lance é conseguir 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 atirar no pneu do carro Ele ta dando mira É, o pneu de trás já era E a polícia já ta na cola também É, que é a polícia Nossa, quase que eu acerto o motorista Faltou o pulo Ai caramba, não consegui a mira Nossa, tem polícia, viu? A gente tá do lado da penitenciária aqui também O ônibus já tá sem o capô Cara, tá impossível, velho Os bichos entraram na penitenciária Vai ser missão suicida agora aqui Ai caramba, pulei antes É, fracassou